Fala galera chibata, é com imensa satisfação que hoje eu vou dar logo os salvos aqui para uma família mineira todo mundo rubro negro lá que eu tô sabendo, entendeu? O chefe da família é Tarcísio, Angélica, Natália e o pequeno Murilo, sintam-se todos abraçados pelo monte Uchibata, meu velho, beleza? Vamos lá, meu irmão, quero agradecer também diretamente a vocês pela audiência, lembrando que tem um desafio aí, viu? Tem um desafio aí dos 10 mil inscritos e se você quer inscrito, indique um inscrito para fazer o desafio Tá lá no feed, você escolhe raspar a cabeça, fazer tatuagem, pintar o cabelo, descolorir Tem seguidor que quer que eu escreva aqui na pele assim ó, chibata Rapaz, se tiver muito assim, eu vou lá e faço Mas também é assim, descolore o cabelo, fica legal, pinta o bigode, não sei o que Já tô deixando até a barbixa aqui crescer, tá entendendo? Vamos lá, pessoal, vamos falar hoje do jogo contra o Atlético Goianiense Quem pensou aqui que o esporte iria empatar ou perder? Eu acho que ninguém, né? Quem pensou aqui que Brocador machucado Ele ia botar Elton Quem pensou isso? Ele, quando eu falo, é o professor Guto, né? Ninguém também, né? Poxa, meu irmão, poxa Deixava Juninho Na vaga de Brocador como centravante E botava Leandrinho, botava Ian Eu botaria Leandrinho Que quando Leandrinho entrou no jogo, já começou a fazer um outro movimento Já começou a articular aquela situação Aí quando ele pensa de novo Que vai fazer uma coisa boa Poxa, por que não deixou até o final do jogo Do primeiro tempo o Juninho ficar E depois substituía? E por que ele não foi lá e fez assim Naquela situação de dizer assim Poxa, vou deixar Juninho ser travante Vou tirar Brocador, vou botar Leandrinho Para dar uma outra movimentação E ficou dois centravantes Dois Elton e Juninho junto Errou, professor Errou O senhor errou Papé assistindo o erro Ele vai lá e coloca novamente Outra posição Coloca Leandrinho e tira Juninho Pronto Errou novamente Pera aí, errou não Na terceira vez Depois de levar duas lapadas Da torcida, de todo mundo Ele bota O meia Ian E tira O volante Marcão Mas aí onde está a questão Será que ele só tirou o volante Marcão? Porque tinha amarelo? Porque Ezequiel vinha como se fosse uma bala para sair Porque para mim eu gostei hoje de Ezequiel Uma nota dele, nota 5 Entendeu? Mas Gostei de Leandrinho entrando no jogo Gostei de Seu Ian E gostei da torcida A gente não deixou gritar Esculhambar Nada disso Motivou Motivou de novo Gritou torcida Estou aqui com a garrafa que não aguento Opa aí Peguei chuva Inclusive Entendeu? Mas aí, professor O senhor vai fazer aquela cagada Nas duas primeiras substituições Não invente não, professor Não faça se fazer um carro aí Está perdendo de 1 a 0 Faça Arrisque um pouco mais Saia da casa de conforto Da sala de conforto Arrisque Não troque 8 por 9 por 9 não Faça um Deu uma outra modificada aí Entendeu? É, pessoal Já falei demais Sábado Oeste No sábado Sábado Oeste No sábado Às 11 horas da manhã Às 10 horas Não, acho que é 11 Tá entendendo? Vamos lá Vamos reunir a torcida Depois do vídeo Depois do jogo Tem o vídeo Ao contrário É o sono Mas é assim mesmo Se gostou do nosso vídeo Você compartilha Dá o like E se inscreve E se não gostou Faz do mesmo jeito Porque o Guto Tá errando Eu não posso errar Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau